DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Hoje é baile na favela, o DJ vai te chamar Hoje é baile na favela, o DJ vai te chamar Caxerequim eu vou descer, cacherequim eu vou jogar Caxerequim eu vou descer, cacherequim eu vou jogar Caxerequim eu vou descer, cacherequim eu vou jogar E depois que puxou da planta, a novinha ficou foguenta A noite cai, ela senta, cai, ela senta A noite cai, ela senta, cai, ela senta A noite cai, ela senta, cai, ela senta Fica de quatro, não tem essa peca, abre as pernas, fica aí A noite cai, cai, ela senta DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Hoje é baile na favela, o DJ vai te chamar Hoje é baile na favela, o DJ vai te chamar Caxerequim eu vou descer, cacherequim eu vou jogar Caxerequim eu vou descer, cacherequim eu vou jogar E depois que puxou da planta, a novinha ficou foguenta A noite cai, ela senta, cai, ela senta A noite cai, ela senta, cai, ela senta A noite cai, ela senta, cai, ela senta Fica de quatro, não tem essa peca, abre as pernas, fica aí A noite cai, ela senta, cai, ela senta